olá amigos do youtube aqui é o goiano do canal frutos verdes hoje eu vou fazer uma enxertia é no uma muda de café eu em outros vídeos em outro vídeo aliás que eu fiz eu já que tá no youtube eu já falei da dessa enxertia que ia chegar um dia que eu iria fazer esse dia hoje então nós vamos usar o que aqui vou usar a minha pequena faca fita de enxertia né a gente usa pra pra fazer o isolamento meu alicate o meu guardanapo com álcool naturalmente as mudas né e daí eu vou escolher uma delas mas eu prefiro essa aqui que ela tá um pouco mais na espessura exata que eu que eu quero e daí eu tenho duas 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 partes eu tenho tenho duas duas partes como vocês podem ver aqui ó eu tenho esta é porque essas essas partes aqui que eu tenho do enxerto eu tenho outro vídeo lá atrás né que eu fiz há uns dias também que eu mostrei o pé que eu encontrei de café é o único pé que eu encontrei embaixo de uma ponte você que não viu vídeo você que viu o vídeo já sabe você que não viu o vídeo o vídeo daí eu vou só complementar aqui só para acrescentar eu eu fui lá no galho no galho lá dele do pé de café e e tirei uma ponta do galho tirei arranquei fora deixei só um pedaço da ponta daí saiu esses brotos né porque no na na no como no o café você que não sabe eu trabalhei anos com café em plantio de café quando eu era mais novo quando eu era jovem o café ele tem a madeira muito dura ele é ele tem pouca casca né e tem mais madeira então ele é uma madeira difícil demais para você concluir um enxerto então daí nas minhas pesquisas a gente vai pesquisando o dia a dia e quando a gente pode eu resolvi fazer até agir como eu agir na e lá quebrar um pedaço do galho porque se você pegar um galho um galho daqueles que tem o café porque o café ele dá na madeirinha né vai dando na madeirinha tipo jabuticaba se você for lá pegar um galho daquele adulto é que ele já 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 tenha tá produzindo é mais difícil porque ele ele é mais lenhoso do que uma planta tipo essa aqui então quando você for fazer você vai pegar uma um broto aproximadamente da mesma espessura né um cavaleiro da mesma pessoa do cavalo porque se você fizer uma enxertia com a madeira mais dura do que o do cavaleiro mais duro do que o cavalo ou vice-versa você não vai conseguir então aí eu já me prevenindo há uns meses atrás eu já fiz essa poda nesse galho como eu disse para que esse brotos para esses brotos saírem para que eu pudesse né efetivar exatamente o que eu estou falando agora então é daí eu tenho duas né como disse eu tenho esta ó né daí tenho mais esta então aqui fica meio difícil aqui porque assim ó esse aqui é galho esse galho tá aí aqui ó como vocês podem ver ó tem uma um pequeno uma pontinha vai sair um outro galho igual esse ó daí essas folhas já vão ficando essas duas folhas ó resta e essa ela já vai ficando para trás daí o galho vai crescendo essa pontinha vai ficar crescendo daí com a um aproximadamente uns seis centímetros sete centímetros que ele tiver já assim daí já vai sair a outra as outras folhas do lado e vai assim por diante então eu achei esse ó vou quebrar aqui ó esse muito duro ó para essa para esse para essa muda né eu vou fazer uma muda pequena igual essa porque daí eu tenho mais chance eu acredito que eu tenha mais chance de conseguir a enxertia justamente porque eles essa madeira do café é muito dura ela é muito dura então quando você for fazer faça né é siga minhas dicas e faça como eu faça de de brotos mais novos então aí a vez de eu fazer é no caso dessa dessa ó eu colocar aqui esse não eu vou fazer assim ó vou tirar daqui ó entendeu vou tirar essa parte aqui como cavaleiro e esse o cavalo então daí eu vou fazer assim vou isolar aqui ó vou isolar não vou é desinfeccionar a melana pra daí a gente dá início daí eu tenho três mudas eu tenho essa tem mais essa tem uma menorzinha aqui do lado também já essas dali também são todas para enxerto daí eu vou fazer um um outro dia eu farei puxa daí eu não posso é com exatidão né é deixar essa informação que eu vou dizer agora para vocês porque porque depende muito da das regiões né de de cada né e também da espécie de café o café é tudo igual a madeira deles é tudo igual dura 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 eu lembro quando a gente era pequeno a gente tinha fogão a lenha e daí é meu pai deixava duas dois pedaços assim de madeira de do café dentro do fogo ele ficava até o outro dia daí de manhã cedo no inverno a gente não precisaria acender o fogo porque daí já tinha as brasas então é uma madeira muito dura o café tem madeira muito dura então é como eu disse eu saí um pouco do foco é é exatamente assim é o tempo de 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 que se quer que essa que essa enxertia minha possa produzir eu não não tenho exatamente é o tempo né quando é que vai que ele vai começar a produzir então mas eu acredito que com um ano e uns meses por aí eu acredito que ele já 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 tenha tá já já tá produzindo então eu vou tirar ó eu vou tirar uma dessas aqui deixa eu escolher uma que tá mais estão todas iguais tem uma que tá não tá todas elas iguais então eu vou tirar bem aqui ó daí ó eu tirei esse vai ser o cavaleiro então aí eu vou fazer o que eu vou cortar a folha só uma parte e a outra também só uma parte e se você quiser cortar deixar só uma não tem problema só você não pode cortar muito perto no caso aqui aonde vai sair é esse broto aqui é é o é o outro galho que vi que virá na frente então aí você pode danificar eu cortei assim justamente para deixar ele mais né assim mais sem ter algum tipo de problema daí eu vou fazer o que eu vou cortar aqui ó vou cortar mais abaixo um pouco porque a espessura dele é muito fininha aí eu vou fazer o uma abertura com muito cuidado que eu sempre digo nos meus vídeos você tem que ter muito cuidado quando vai fazer porque e qualquer deslize você pode perder daí vamos tirar só só uma pequena parte e ai sempre cuidar para não pegar para não tocar muito aonde você tirou a casca para que ele não sofra nenhum dano e aí é só que eu virar pra cá que daí você pode ver melhor se não fica com a mão na frente ó então é a princípio é isso daí nós vamos usar o nosso fitilho porque aqui o fitilho não precisa ser um isolar muito para porque de repente você isola demais eu fiz uma enxertia há pouco tempo uns quatro meses atrás daí eu isolei coloquei muita fita né deixei tipo que ele é assim é afogou o enxerto então não precisa ser muito desde que você isole o suficiente parece uma miniatura né mas mas e sempre quando for irrigar cuidar para não colocar água em cima né que é um descuidado que a gente tem que ter essa muda minha eu tenho ela já tenho a idade dela é aproximadamente uns uns quatro meses três meses e meio por aí eu vou dar mais um só mais uma volta e sempre isolar aqui em cima sempre a base do cavaleiro porque se ficar semi aberto ou aberto e entrar oxigênio provavelmente não dará certo então eu vou isolar até em cima e aí e aí com muita calma e aí com muita calma e vou isolando e aí aqui eu vou dar uma esticada que só devagar que não precisa apertar porque aqui já já é o cavaleiro e acima da enxertia não precisa apertar tanto e daí nós vamos enrolar e aí e aí ele até não precisa nem você dá nó se você não quiser dar nó você nem precisa que ele aguda só que o que não eu não gosto muito dele é o valor dele porque ele é caro e aí nós vamos fazer um pequeno corte aqui só não só para ficar mais bonitinho e depois é só irrigar eu não vou colocar plástico em cima nada não vou porque ele o café ele é uma madeira dura ele até suportaria alguma alguma sacolinha ou uma proteção mas eu como eu vou deixar ele na sombra né e eles eu coloco eles sempre colocava ele assim é na parte da manhã eu deixar eu deixo ele deixava eles no sol aí agora eu vou deixar como eles estão juntos os três as três muda eu vou deixar ele na sombra justamente para não é desidratar ele e irrigar né se quiser irrigar ele o cafezeiro o cafeiro é você pode irrigar ele é três vezes por semana quatro vezes por semana porque ele como ele é madeira dura né a madeira dele chega a ser mais dura do que a madeira da jabuticabeira então ele precisa de bastante água só que se você não tiver como tempo você pode molhar três vezes por semana se ele ficar na sombra né agora se ele ficar exposto ao sol daí você tem que molhar ele todo dia então não pode esquecer esses detalhes que é muito importante então nosso vídeo de hoje era esse pessoal e espero que vocês tenham gostado né do vídeo e da minha ideia né da minhas dicas também porque eu sempre dou alguma dica né a mais né além né do só simplesmente eu vir no canal e mostrar o vídeo né então eu sempre deixo alguma dica que é pra complementar né se porventura você for fazer aí na sua residência ou no seu local né pra que realmente você consiga fazer porque eu eu né sempre digo é eu não tô simplesmente aqui pra fazer o vídeo né e ganhar os inscritos eu tô aqui também pra que vou é é mostrar como é que eu faço é que eu faço porque sempre eu falo né nos meus vídeos né a ideia tem que ser passada né então se você alguma hora ou algum dia resolver resolver fazer né eu espero que você se espelhe nesse vídeo é demais né nós estamos encerrando o vídeo e se você não se inscreveu no canal canal se inscreva no futuro se você quiser compartilhar com seus amigos compartilhe né e se você quiser deixar seu like e gostar do vídeo por gentileza de seu like e até o próximo vídeo um abraço